Ele fez uma música e cantou na outra emissora que eu tava, na TV Gazeta, e ele disse, é verdade. Vem aí, Jerry Cabral, Tapa na Macaca! Oba! A minha prima tem um bicho, o bicho é cabeludo, o bicho é querido. A minha prima tem um bicho, o bicho é cabeludo, o bicho é querido. A minha tia falou logo pra ela, aprenda logo que se vestiu, que esse bicho é atrevido. A minha tia falou logo pra ela, aprenda logo que se vestiu, que esse bicho é atrevido. Vou dar um tapa na Macaca, pois a Macaca tá querendo me morder. Vou dar um tapa na Macaca, pois a danada tá querendo me morder. Vou dar um tapa na Macaca, pois a Macaca tá querendo me morder. Vou dar um tapa na macaca, pois a macaca tá querendo me morder Vou dar um tapa na macaca Vou dar um tapa na macaca, pois a macaca tá querendo me morder Vou dar um tapa na macaca, pois a macaca tá querendo me morder A minha prima tem um beijo O bicho é cabeludo, o bicho é querido A minha tia falou logo pra ela, aprenda logo esse bicho, esse bicho é atrevido Vou dar um tapa na macaca, pois a macaca tá querendo me morder Não dá no tapa, amarra a macaca Pois a macaca tá querendo me morrer Programa Festa Popular Sucesso, sempre sucesso Oba! Legals! Rapaz! Jerry Capral Gerrinho Cabral Tapa na macaca É o Jeguinho não, é o Jeguinho Cabral Que macaca é essa que você deu uma tapa? Puxa, olha o que ela fez comigo Você cantou essa música a primeira vez em rede nacional ontem? Quem me lançou na primeira televisão foi você Olha Você faz assim ó, cantando e dançando Na TV Gazeta Aqui na TV Gazeta e aqui Na NGT também Quatro vezes na NGT Uma vez na TV Gazeta Uma vez na TV Gazeta Foi mais aquilo que tá vendo? Foi, foi Ó E eu tenho esse CD aí, tem a rocha setanejo Brega, forró, tudo é o que faz Você é natural de onde? Sou do Paraíba Paraíba E as músicas, tudo é o que faço Não é música dos outros Você tá fazendo academia? Não, eu tô engordando Não, eu tô engordando Eu tô vendo que cê tá Eu tô engordando mais Eu tô engordando mais Nunca ele Tá igual eu Eu começo o programa num pique Aí quando termina eu tô assim Se você pega um pouquinho desse CD Põe a primeira música Um pouquinho pra ele ver Põe a primeira Põe a primeira Fazendo o favor É ligeira Vai, vai Foi por amor Foi por amor Foi por amor Foi duro? Foi por amor Ah, foi puro amor Foi por amor Não consigo acercer a razão do CVT Eu não consigo acercer seu jeito de amar Chega esse final Ó, você toma cuidado Ele tem show hoje a noite Se ele ficar rouco a culpa é sua É Fala pra ele, pode ficar rouco Depois você vem cantar ela no programa, tá? Depois você vai vir cantar ela É, no próximo programa eu vou cantar essa música Pode vir no próximo, tá bom? Se Deus quiser E o telefone Telefone, fala o telefone aí O telefone pra show é 951-69-0596 011 de São Paulo Ou fará com o Irã Tentação Que é o meu protetor Irã Tentação Ó, mas fica aqui pra nós zerrar o programa todo mundo aqui Irã Tentação Isso, leva o microfone ali pra... Vem pra cá, vem pra cá, fica aqui rapaz